Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo começando no canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí o consumo do Fox, o carro da minha namorada. É um carro que vai passar uma temporada aqui comigo. Se você vier aqui através deste título aqui, desse vídeo, para saber o consumo que está fazendo esse carro aqui, é porque ou você tem um Fox, ou você me acompanha aqui no canal e está afim de ver o vídeo, beleza? Então se você não me conhece, primeiro vídeo aí que você está me conhecendo, tal, prazer, meu nome é Lucas, faço um vídeo aí de moto, mais essa daqui, né? Kawasaki Ninja 250 e faço um pouco do vídeo do meu carro, que é um Celta, certo? Tem um projeto do Celta aqui no canal, vou deixar o card aparecendo aqui em cima. Tem vídeos aqui relacionado a moto, que o canal é praticamente sobre ela, no caso, né? Eu estou tentando diversificar aqui o conteúdo e trazer uma coisa diferente aí para vocês, beleza? Então rapaziada, esse consumo aqui vai ser diferente do Celta que eu fiz no último vídeo, vou deixar o vídeo aparecendo aqui também para vocês. Esse vídeo aqui vai ser um consumo praticamente urbano, totalmente. Vai ter o quê? Acho que 6 vezes no mês, 6, 7 vezes no mês, ele vai pegar rodovia. É um teste, rapaziada, certo? Então eu coloquei esse teste aí para vocês, né? Para... Às vezes a minha realidade aqui do consumo, tipo rodo urbano e 7 vezes no mês na rodovia, pode ser de algum de vocês aí que está assistindo esse vídeo, beleza? Então vou mostrar para vocês aí e espero que vocês gostem do vídeo. Vou lá no posto agora que está na reserva, fechou? Vamos encher o tanque do bichão. E rodando com ele aí, vamos ver quantos que faz que eu também tenho curiosidade. Então esse vídeo aqui vai ser autonomia e quantos por litro que ele faz, que seria o consumo. Fechou? Então é isso aí, vamos lá para o posto agora. E estou tendo essa experiência com ele aí porque é da minha namorada, né? Mas tipo, é bom que ele tem regulagem de altura aqui do banco, fica da hora, esse carro é top. Se tivesse uma direçãozinha hidráulica aqui, um ar-condicionado, eu acho que eu ia vender fácil o Celta e ficar só com esse, entendeu? Mas é top, rapaziada. É quatro portas, né? Está da hora. A porta ali, aquela porta ali, ó, bater no carro, arrumou, melhorou, depois já está zoado de novo, está horrível. E não abre, tem hora que não abre, ela funciona quando ela quer. O vídeo está ficando longo, rapaziada, desculpa, mas é alguns detalhezinhos que eu tenho que passar para vocês, beleza? Então vamos para o posto agora e sem delongas. Tamo junto. Obrigado, hein? Você não ajuda ela, né? Ó, tanque cheio, certinho, zerei o trip. Vamos meter em marcha agora. Rapaziada, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o esquema de dirigir, certo? Então eu vou utilizar, igual eu faço no consumo do Celta. Ó, eu já percebi que esse carro aqui, para eu estar trabalhando com ele a dois mil giros, ele fica meio bobo. Fica fraco, certo? Então eu tenho que manter aqui o giro, três mil giros, aí eu troco de marcha. Dois e meia, três mil giros eu troco de marcha. Eu vou mantendo assim, certo? O meu trajeto diário aí, rapaziada, ele não passa de 60 km por hora no urbano. Quando eu pego rodovia eu chego a 100 km, 90, 100, 90, 100. E fica mantendo isso, beleza? Então eu vou manter 60 km por hora e tipo quinta marcha sempre, a maioria do tempo. Ou melhor, a maior parte do tempo. Beleza? Então é isso aí. Ó, pessoal, eu estou mantendo aqui, ó. Está dois mil giros agora, estou de quinta marcha. 50 por hora. Não vou passar de 60 km no urbano aqui. Já rodei com esse tanquezinho que eu zerei aí para vocês, ó, 26,7 km. Vamos que vamos aí, ó. Daqui a pouco eu vou pegar a rodovia. Rapaziada! Ó, um pouco menos de meio tanque. Acabei rodando já aí, ó, 297 km. Está um pouco ruim para focalizar. Consegui agora. 2,98. É, nesse tanque aí, ó, meio tanque, um pouquinho... Rodei um pouquinho mais de meio tanque, né? Gastei um pouquinho mais de meio tanque. No caso, já fui para a rodovia aí umas 4, 5 vezes, hein? Já está dando a cota do mês. Hoje é dia 30. Amanhã, dia... Não sei se amanhã é 31 ou dia 30, mas amanhã tem rodovia de novo. Então é a base do que eu falei. 5, 6, 7 vezes por mês. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Acabei de abastecer o carro. Deu esse valor de litros aí na bomba. Estou zerando agora, hein? Então é só pegar 3, 7, 3.8 e dividir pelo número de litros que apareceu aí. Vamos fazer agora na calculadora. Pronto. 3, 7, 3.8. Dividido pelo número de litros lá, hein? 4, 3, 7, 9, 2. Aí, ó. Rodando mais na cidade, o Fox 1.0 aí está fazendo 8,5 por litro. E a autonomia é essa daí, ó. 3, 7, 3.8. Show? Tirei uma base aí, rapaziada. Praticamente o Celta, né? O que eu tenho 1.0, duas portas e tudo mais. Tá fazendo a mesma coisa que o Fox. Tanto na rodovia, 100%, como no urbano, tudo mais. Tá a mesma coisa. Percebo que o Fox é mais pesado, né? Lógico, mais pesado e tudo mais. Em algumas subidinhas tem que pôr segunda. Enquanto de Celta eu consigo subir de terceira. Então tem todos esses detalhezinhos. Mas, caminha por litro e autonomia é praticamente igual, rapaziada. Sem colocar e nem tirar. Posso estar enganado? Meu Celta, meu Fox está desregulado. Alguma coisa que eu tenho que verificar? Beleza. Mas, não sei, né? Eu acho que está tudo em ordem, tudo certinho. Por isso eu trouxe o vídeo para vocês. Mas, enfim, sem delongas. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!